Estou na beira da loucura, ninguém mais me escura, fora da sua vida eu já fui. Estou brilhantando nas suas páginas essas notícias maravilhosas do nosso forró, e agradeço a meu amigo José Milton, que é um dos maiores fãs da Gatinha Manhosa, aqui do estado do Paraná, que me recebeu, super bem, está aqui comigo, e com certeza hoje vai ser um grande show. Espero todos vocês aí no Bavrama, daqui a pouquinho tem que aprender, pela primeira vez, Gatinha Manhosa, em Curitiba, vai ser bom demais, a gente se encontra.